Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, obrigado por vir, se acomoda aí, espero que você esteja bem no dia de hoje. Galera, nós vamos falar, como vocês já viram na thumbnail, no título, sobre os jogos que estão para chegar agora em fevereiro de 2023. Todo início de mês, dia 1, dia 2, máximo até o dia 3, a gente lança um vídeo falando sobre os jogos que estão para chegar, comentando um pouquinho, qual a nossa opinião sobre eles e tal. E embora existam vários games, nesse quadro eu sempre coloco os mais hype, tá ligado? Os jogos que estão causando comoções, os games que a galera está mais de olho. E inclusive eu vou dar a minha opinião, falando qual deles eu mais quero jogar e tal. Então assim, existem outros, porém aqui a gente foca no que está hypado, tá bom? Conto com o seu like desde já, ajuda muito o meu trabalho. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, para que todo dia eu possa compartilhar conteúdo como esse aqui com você. E também, né, seria muito louco se você compartilhasse esse vídeo com as pessoas na qual você acredita que possa gostar, que possa se interessar por esse tema, né? Pessoas que estão aí economizando uma grana para poder comprar um game agora em fevereiro, vai lá, manda o vídeo para ele, quem sabe ajuda, né? Por fim, se fizer sentido para você, seja um membro ativo do canal, para ajudar na linha de frente com um valorzinho pequenininho, que não vai fazer falta para você. Com certeza aqui é muito bem investido, a gente melhora, né, a qualidade dos conteúdos, traz games que a gente não recebe, né, acaba comprando esses games e tal. E você ajuda com esse valor, cara. Então dá essa força se você puder, tá? E em troca você recebe diversos benefícios. Você vai ter lives exclusivas para você, um canal aberto, direto comigo, onde você pode trocar ideia, tirar suas dúvidas, emotes exclusivos, destaque na live, um monte de coisa, tá bom? Então, bora lá, vamos saber quais os jogos mais hypados para fevereiro. Bom, galera, eu acho que não tem como começar esse vídeo sem falar dele, né? Agora no próximo dia 10, e para quem comprou a Deluxe dia 7, chega o jogo do Harry Potter sem o Harry Potter. É, Hogwarts Legacy está chegando aí, um dos jogos mais aguardados do ano, porque pela primeira vez, né, os fãs da franquia Harry Potter vão ter o universo que eles sempre quiseram explorar, né, mas nunca foi possível. Esse game, ele é um game de mundo aberto, RPG, com missões principais, secundárias, mistérios, gears, um monte de coisa para fazer no mapa. Como a gente já é acostumado aqui no canal trazer jogos assim, né? Vocês conhecem, vocês que acompanham o canal já sabem, embora não tenhamos o Harry Potter, a gente tem todo aquele universo para poder explorar, a escola inteira, os arredores de Hogwarts, personagens que fazem link, né, com os personagens que a gente conhece no Harry Potter. Aliás, se eu não estiver enganado, o jogo se passa muito, muito antes de Harry Potter, muito antes de Animais Fantásticos, é bem, bem, bem lá atrás. Você vai poder montar o seu personagem, né, e poder se aventurar nesse universo como se você fosse o personagem principal. Você desbravando o universo de Harry Potter. Cara, isso vai ser incrível, eu estou muito hypado para esse jogo. Ele vai sair, se eu não estiver enganado, para todas as plataformas, eu só não tenho certeza ainda para o Switch, tá? Mas, para a geração passada, para a geração atual, para a PC vai estar disponível. Dia 7, quem comprou, né, a versão deluxe, a versão mais robusta, já vai poder ter acesso ao game. Se eu não me engano, já tem pré-load, né, para todo mundo poder baixar. E no dia 10 é a data oficial. Obviamente, a gente vai estar trazendo aqui no canal. É, sim, um dos meus maiores hypes para o mês. E vamos ver qual é que é, mano. Eu estou vendo todos os filmes de novo, estou bem ansioso, entrando, né, naquele clima. Comprei o... como é que fala, mano? O... é cachecol, como... Ah, enfim, comprei o bang lá, o chapéu. Mano, vai ser divertido. Nossas lives, com certeza, vão ser bem legais. E eu pretendo, não só, né, fazer a live, mas como trazer também um monte de conteúdo, tá? No dia 17, né, tá chegando aí, Like a Dragon Isshin, o novo jogo da franquia Yakuza, que vai mostrar aí o Japão em 1860, cara. É, bem ali na transição, né, entre samurais, armas de fogo e, ao que parece, é isso que o jogo vai abordar. E eu tô bem ansioso para conhecer mais essa parte, mais esse capítulo da franquia Yakuza. Eu não tenho jogado muitos desses games, a gente trouxe um ou outro aqui no canal, mas é fato que é um jogo focado em imersão, em narrativa pesada, né, em narrativa forte. E quem é fã não larga, né, eu quero ver se eu trago esse game para o canal. Tô bem curioso, eu acho que a palavra não é ansioso, como eu falei, eu acho que a palavra é curioso, né, para ver como vai ser jogar um Yakuza lá atrás, mano. Em 1800, ela vai cacetada, com samurais, espada, o negócio tá bem louco. Ó, se a gente olhar na descrição do jogo, ele fala assim, A Kyoto dos anos 1860 é uma região marcada pelas desigualdades e um samurai vai mudar o rumo da história na sua busca pela justiça. Olha aí, mano. Pegue a espada de Sakamoto Ryuma e aventure-se em Kyoto para procurar o assassino do seu pai. Então, olha aí, história de vingança é sempre da hora, né, mano. Qualquer jogo que tem história de vingança é bacana. Limpe o teu nome do homicídio que foi... Ah, mano, olha aí, pelo jeito, ao que parece, né, nós vamos ser acusados de ter matado o nosso pai. Cara, esse jogo, já tô vendo que a narrativa vai ser mais pesada do que o normal. E comenta aí se você tá ansioso para Yakuza, né, Like a Dragon e Shin, ou se você vai esperar um pouquinho para jogar. Se eu conseguir o game, com certeza, a gente vai estar fazendo live dele aqui e eu quero a sua companhia, tá? Dia 21, chega aí um game que muita gente tá esperando, inclusive vai estar disponível no Game Pass Day 1, Atomic Heart. Esse jogo que, mano, eu achava, né, inicialmente que era um jogo que se passava num futuro muito distante, mas nada a ver. Recentemente aí, vendo o overview que eles fizeram, né, um baita trailer mó bonito aí explicando tudo sobre o jogo, a gente acabou entendendo que o game se passa lá atrás, em 1955, mano, numa história onde um cientista descobre um líquido, né, inventa, descobre um líquido, enfim, muito louco. E por conta desse líquido, dessa tecnologia, ele acaba revolucionando o mundo, criando robôs que fazem companhia para seres humanos, que substituem, né, o trabalho braçal dos seres humanos. E tudo tava bem até 1955, exatamente nessa data, quando eles foram lançar a versão 2.0 dessa engenhoca toda que eles fizeram lá. O projeto foi sabotado, mano, os robôs se viraram todos contra os humanos, o negócio ficou feio, e nós, o protagonista, né, fomos enviados para a fábrica responsável por esses robôs, para entender o que aconteceu e restaurar toda a ordem, restaurar o programa, a sua origem, né, e voltar tudo ao normal. Galera, esse jogo em primeira pessoa tá, na minha opinião, um dos mais bonitos, graficamente falando, que eu já vi, cara, jogo em primeira pessoa. Velho, saca só essas cenas, é absurdo! E eu espero que realmente o jogo todo esteja, né, à altura dos seus trailers, tá? Esse jogo, ele vai estar disponível para todas as plataformas também, mas vantagem de quem tem a assinatura do Game Pass, que não vai gastar nada mais com isso, só a assinatura mesmo. No Day One, dia 21, ele vai estar disponível. Inclusive, se eu não estiver enganado, agora, nesse momento, já tá disponível o pré-download, né, o pré-load do game, para deixar tudo prontinho para o lançamento, tá? Vou trazer no canal, quero a sua opinião sobre esse game também. Ah, galera, e voltando um pouquinho atrás, né, ainda no dia 17, pelo menos é a data que tá mostrando aqui para mim nas plataformas de venda do game, vai ser lançado Wild Hearts, esse novo jogo bem cara de Monster Hunter, saca? Que tá sendo produzido, e acredito que vai ser mesmo essa pegada aí, eu acho que não vai diferenciar muito, não. Eu acho que o que ele vai estar de diferente para Monster Hunter é que a gente vai ter um monte de gears para poder usar, um monte de armas de fogo, armas que ficam localizadas no ambiente, e graficamente falando, eu acho que ele vai estar acima de Monster Hunter, mas é a mesma pegada, tá? Eu confesso para vocês que eu não sou muito fã desse gênero de game, né, esse game online de caça, juntar os amigos e sair caçar uns bichos, mas se eu falar que não é divertido, eu tô mentindo pra caramba, né? É divertido sim! Então fiquem de olho para quem é muito fã desse tipo de jogo, tá? Dia 17, para todas as plataformas também, vai estar disponível Wild Hearts. Bom, como eu falei, são vários games que tem nesse mês de fevereiro, mas esses são os grandes nomes do mês, né? Obviamente, tem um monte ainda interessante, mas que para o vídeo não ficar muito grande, eu não vou estar colocando. Comenta aqui qual desses jogos é o seu top hype, se você tivesse como comprar um só, qual deles seria, né? E eu acho que a grande maioria, porque, mano, jogos é um absurdo aqui no Brasil, infelizmente. Eu vou ser bem honesto para vocês, de todos eles, eu tô mais hypado para o Hogwarts Legacy em primeiro lugar, e depois para Atomic Hearts, tá? Eu acho que são os dois games, assim, de nomes mais absurdos, de hype mais absurdo que a gente tem nesse mês de fevereiro, e dos que eu falei, eu acho que realmente são os dois aí que eu quero do início ao fim, isso eu garanto que esses dois, pelo menos, a gente vai fazer completinho aqui no canal, tá? Comenta a sua opinião, se tem algum outro game do mês que também é muito hypado e eu tenha deixado passar, comenta aí também que você me ajuda e enriquece o conteúdo, tá bom? Um beijo no seu coração, sucesso, até a próxima, se Deus quiser, e bora, mano, que esse mês tá lotado de coisa boa. Tchau, tchau.